E aí, papo de visão né, papo de visão né Deus abençoou minha caminhada E minha maior arma foi uma letra elaborada Cresci vendo minha mãe anda preocupada Que eu caísse na ilusão, entrava as pra vida errada Trabalho na biquíniã não faltava E o benefício é conhecido na quebrada Anda de nave roubada Dinheiro de montão e na cintura cromada Ganha atenção de umas mina que não prestava Queria tá comigo pela vida que eu levava Minha mãe falou que eu não precisava Que o meu talento ia brilhar minha jornada Deus abençoou minha caminhada E minha maior arma foi uma letra elaborada Uma rima, uma boa levada Explodi lá na quebrada, hoje gosta quem não gostava E aquela mente mal intencionada Mudou de opinião pela visão ficou tipada E aí, papo de visão né, papo de visão né Deus abençoou minha caminhada E minha maior arma foi uma letra elaborada Cresci vendo minha mãe anda preocupada Que eu caísse na ilusão, entrava as pra vida errada Trabalho na biquíniã não faltava E o benefício é conhecido na quebrada Anda de nave roubada Dinheiro de montão e na cintura cromada Ganha atenção de umas mina que não prestava Queria tá comigo pela vida que eu levava Minha mãe falou que eu não precisava Que o meu talento ia brilhar minha jornada Deus abençoou minha caminhada E minha maior arma foi uma letra elaborada Uma rima, uma boa levada Explodi lá na quebrada, hoje gosta quem não gostava E aquela mente mal intencionada Mudou de opinião pela visão ficou tipada E aí, papo de visão né, papo de visão né Deus abençoou minha caminhada E minha maior arma foi uma letra elaborada Minha mãe falou que eu não precisava Que o meu talento ia brilhar minha jornada Deus abençoou minha caminhada E minha maior arma foi uma letra elaborada